E aí galera, aqui quem fala, Alecão19, pra mais um canal é só ver o que eu vou fazer aqui Na verdade isso é um vídeo bônus, já que eu tô querendo postar dois vídeos por semana Mas essa semana vai acabar tendo três por causa disso É uma fanart aqui que eu acabei fazendo da Copa Como eu gostei muito do resultado do esboço até agora E eu acabei trazendo pro canal Eu não sei se tá dando muito pra ver aí, então eu vou puxar aqui um pouco mais pra perto Pra ver se vocês conseguem ver melhor É o mascote da Rússia, agarrando o chute do mascote do Brasil, o canarinho Essa foi meio que a fanart que eu fiz, é bem simples, mas eu gostei, então eu fiz E vamos lá Lembrem galera de compartilhar, dar o like E compartilhar não só pra uma pessoa, mas pra todos os seus amigos galera Porque com 100 inscritos eu vou começar a desenhar ao vivo Esse daqui é o que eu vou usar, o grafite, como eu sempre uso Minha borracha pra lugar muito pequeno, eu traço esses pequenos Ih, quase que a borracha cai E dessa vez eu vou trocar aquela borracha branca Eu vou usar essa daqui que é um pouco mais forte, pra traço mais forte Então, vamos lá, estamos prontos pra começar o vídeo E vamos fazer a fanart E vamos lá 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 E aqui E vamos lá 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 E vamos lá